Ganhar presente é uma delícia! Agora, ganhar presente da Relogiaria Omega é melhor ainda, não é isso, Sr. Wanderlei? É muito melhor! E sabe por quê? Porque aqui você encontra presentes de qualidade e tradição também, não é isso, Wanderlei? Ó, não é só relógio e joia que o Sr. Wanderlei trabalha, não. Aliás, são maravilhosos, tem peças riquíssimas e lindíssimas. Mas o senhor tem, por exemplo, olha só, essa placa de homenagem, gente. Você pode gravar aqui, o senhor mesmo grava aqui, não é isso, Wanderlei? Gravamos aqui mesmo. Você pode gravar aqui um texto de homenagem para alguém, vai numa caixa maravilhosa. Pode personalizar, por exemplo, um presente como esse aqui, ó, canetas personalizadas, gravadas também, não é isso, Wanderlei? E esses presentes para recém-nascidos, gente? Olha só, está nascendo o seu filhinho, está nascendo uma criança, você pode presentear e gravar o nome. Gostou? A Relogiaria Omega tem muito mais para você. Corre para cá, são 60 anos de tradição, bem no centro de Rio Preto, aonde? Bem na General Grissério 2776. E o telefone dessa loja, qual é? 3-2-3-4-3-5-5-9. Quer presentear com estilo? Então vem Relogiaria Omega.